E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seja, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Desce. Estamos com mais um vídeozinho, hoje trazendo o décimo quarto episódio daquele semi-detonado mais que maluco, jogando pela primeira vez em As Cegas, o nosso Blasphemous, esse joguinho aqui que está surpreendendo de maneira muito positiva os nossos corações. Quero agradecer muito o pessoal que está acompanhando, obrigado pelo feedback mesmo dessa série. Isso incentiva a gente a trazer outros jogos aqui para o canal nesse estilo, já que o pessoal está gostando. Então, a gente vai variando cada vez mais o nosso conteúdo, não é verdade? E eu estou ligado que ficou faltando explorar algumas partes nesta área do telhado da Catedral More, e é isso que eu vou fazer no começo desse episódio, tá bom? Lutar primeiro contra este cachorrão, seu cachorrão, primeira vez utilizando a força da nossa habilidade nova. Quer dizer, a habilidade não é nova, mas ela está com o poder aumentado agora, está com uma lâmina bem maior na hora do ataque. Aqui já tem um lugar diferenciado para eu ir. Muitos espinhos, da primeira vez que eu passei eu fiquei um pouco acanhado de explorar. Então não é por esse lado, tem pouca madeira para eu pendurar, tem que ser por esse outro lado. Errei. Aí vai ser tenso. Só consegui acertar um hit. Com dois hits, provavelmente, o morceguinho de quatro cabeças morre. Tá certo, que bom. Fico feliz. Pular na plataforma, automática da corrente. Ali já tem um itenzinho. O que é isto? Costelas de Sabinoque. Ah, as costelinhas. Sabinoque, o guardião. É portador do selo do retorcido. Fazia parte da legião ungida. Ele protegeu com bravura os portões da cidade, mesmo após o caos tomar conta de tudo. Grande Sabinoque. Por enquanto eu não vou ter acesso a esse restante. Essa madeira só serve para eu voltar. Tá certo. Pelo menos não sair de mãos vazias. Já é um começo. Tão ligado que por aqui eu já passei. Mas é sempre bom ir farmando um pouquinho de lágrimas de redenção. Tem como interagir agora? Antes não tinha. Aqui que usa. Eu achei que era no outro monumento. No monumento que estava curvado. Tá bom. Você quer dar máscara deformada de Orestes? Ainda não. Odô. Eu vou dar, vai. Vamos logo acabar com essa intriga. Puxou uma alavanca. Preciso dar três máscaras? Será que é isso? Não. Tem três faces? Eu achei que eu precisaria de três máscaras. Entendi. Eu uso uma alavanca para subir e outra alavanca para descer. E eu acho que eu vou ter que dar outra máscara. Não é por nada não, mas eu estou com esse leve pressentimento. Fala aí, anjinho. Esse anjinho é perigoso. Cuidado com esse anjinho. Até que o hit dele não suga muito. Aí fica de boa. Saí do outro lado, da parte que eu estava explorando. Dezoito de trinta e oito. Anjinho os loirinhos. Oh, não. Pulos arriscados. Pulos muito arriscados. Precisa ter uma mola no pé para passar por aqui. Pendura, garoto. Isso, ó. Tomara que tenha algum atalho para baixo. Eu acho que vai ter um atalho para baixo. Será? Não sei para onde está mais perigoso de morrer. Se é para a esquerda ou é para baixo? Tem que ter um atalho para baixo. Ah, vai ter. Mas eu não sei onde é que eu ativo. Aí que está o problema. Chegou. Que beleza. Plataforma muito rápida. Dá uma agonia. Taca outra boleta É igual a bolinha Do Mario Bros Quando você pega a florzinha de fogo A bola é igual, cara Deve ser inspirado Muralha dos vetos sagrados Tudo escuro Só vejo a sombra do personagem Que bonito Que bonito Essa Appellation aqui É igual aquele primeiro boss Que enfrentamos Lembram dele? Derrotados os dois Bem fácil Apesar de só estarmos Enxergando a sombra Foi bom Foi de boa Onde chegamos? Muralha dos vetos sagrados Muralha dos vetos sagrados Você precisa de chave do escriba Chave do escriba Essa eu não conheço Tá flamejando Tá flamejante agora Tá saindo um pozinho vermelho Tá saindo um pozinho vermelho Tá saindo um pozinho vermelho Chaveimage Chave secular Nessa porta Várias celas a serem abertas Pra baixo Nada Eu só tenho um caminho... pra cá. Preciso visualizar o que que tem lá no meio. Passagem secreta. Chave de inquisidor nessa porta. Essa dá pra abrir. Milagrosamente. Sacanagem. Ataquei o chão e olha no que deu. Fui trollado. Chave do secular. Será que é tudo aqui dentro mesmo que a gente pega? Usei a chave do secular. Sai lá embaixo. Ok, ok. Me parece uma área de muitos quebras cabeças. Muitos quebra cabeças. Entrar de novo. Tentar chegar lá no cantinho. Dá pra pendurar a parede. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto a possibilidade. Se eu ficar embaixo do elevador eu morro. Não quero saber. Não quero fazer o teste não. Me pendurar na parede. Outra chave. Coitado do Trovador Se lascou Ele só queria trazer alegria pro povo Mas foi executado Eu não tenho uma pessoa que não tenha sido Executada praticamente Se a gente for parar pra analisar Todas essas ossadas Todo mundo se lascou Usei a chave secular Pra continuar Tava óbvio Que eu ia Achar uma passagem pra esquerda Eles me perseguem Os prisioneiros me perseguem Inimigo novo É o Cabeça de Leão Ele tá semi-peladinho Bisonho Ele é muito tanker Não me atacou Que bom Cabeça de Leão Ficou com dó Vale good Mais um atalho Execução 1 Tô preso Essa é a intenção Me deixar preso Com o Buyuia Mas ele é muito fraco A nossa habilidade Tá com o poder Elevadíssimo Tá meio roubado O negócio Hitkill em todo mundo Não dá pra subir Vou ter que ir de elevador Interessante essa área Diferente Subindo de novo Chave de escriba Já acertou Ficou mais rápido Perdão Saúde Obrigado E aí Chave de escriba Também Onde que eu acho Essa chave Boa pergunta Vamos vendo Se existe outra forma De fazer alguma coisa Parece que não Caminho por aqui Acabou por enquanto Não tem as chaves Necessárias Só de chave De inquisidor Não tá quebrando A lamparinha atrás Que estranho Tá bugado Chave de escriba E aí? Fiquei preso aqui? Não me diga Não me diga Que eu fiquei preso Tô preso Não Tá de zoeira Jogo Eu não tenho Chave de escriba E agora Ah Posso pular pra baixo Ainda bem Eu vou ficar revoltado Com esse jogo Se não der certo Provavelmente Eu pego a de escriba Primeiro E depois A de inquisidor Pela ordem Das coisas Que eu tô vendo Aqui É Mais uma sala Errada Eu acho Que era pra eu ter subido Ali Não Não era Ele é tanker mesmo Não pode ficar muito perto dele Por muito tempo Não Falange de William O cético William Graff Dedicou sua vida A exposição de charlatões E falsos pregadores Ele questionou até mesmo A santidade de certos membros Da igreja de Sevastodia Essa heresia Não foi perdoada Ele era tipo O padre Quevedo Denunciava Os charlatães Isto não existe Ele falava Tá bom Eu preciso pegar outra chave Já estou agoniado Sem pegar chave nenhuma Escriba De novo Acho que eu entendi o puzzle daqui Tenho que pular pro outro lado Isso Aqui tem que ser a chave secular Pra usar Isso Agora sim Eu vi no lugar certo Foi a última tentativa Foi o lugar certo Meu sentido aranha Me traiu Dessa vez Outra chave Do escriba Estava na hora Agora eu vou fazer o seguinte Vou voltar lá do inicial Porque lá no início Já tem uma porta Com chave de escriba Eu não lembro se essa outra porta aqui É de escriba também Eu vou ter que repassar Em todas as portas Não adianta Não tem como lembrar de todas Sobe garoto Ramato de Vukelic Vukelic O copista Aproveitando-se De uma Bula Pontifícia Vukelic Foi pego Roubando Um livro Proibido Sobre o conhecimento Arcano Suas mãos Nunca mais escreveram Daquele dia em diante Perdeu a mãozinha Coitado Que injustiça A maioria das coisas Que tem por aqui São ossos Muita variedade De itens Obrigado Mais um anjinho Loirinho E eu vou voltar Lá pro início Exploration Tá só no começo Estamos no começo Outra parte De chave secular Mais lojinho 20 de 38 Deixa eu ver Como é que tá A exploração Eu voltei pro início Já O que que o leãozinho Tá guardando É o temporal De Joel O ladrão Coitado do Joel Joel sempre roubou Para ajudar os outros Tô falando Robin Hood Certo dia Ele arriscou demais E foi pego Roubando O chale adornado Do pontífice Ninguém Em civil estádia Sofreu Tanta tortura Ela foi roubar O pontífice E se lascou Mas ele roubava Pra ajudar os pobres Então Não tem tanto mal Assim Não tem tanto mal Bizarro Bizarro Esse mob Chave de inquisidor Pra baixo Ele me segue Não Não segue Bom saber Bom Com essa nova chavinha Eu já vou verificar Essa sala de baixo Se tem algo para mim O que eu peguei Foi de escriba Não lembro Qual que eu preciso Para cá Escriba Perfeito Sem querer abrir Outra passagem secreta Tem que bater Em todas as paredes Sem falta Para descobrir tudo Aê Mais mana Bálsamo dos peregrinos Aumentou bastante Meu fervor Tava precisando De mais mana Tava precisando de mais mana Mesmo Entendi Eu tenho que deixar O elevador Lá pra cima E vir aqui De novo Saquei Qual é que é a história Ai Fiquei preso Embaixo Ih Bugou Buguei Não Não me diz isso Pelo amor de Deus Tava tudo indo tão bem O jogo não tava preparado Pra essa nobice Volta garoto É E agora Bom Voltando nessa parte Eu volto com o vídeo Vou ter que dar reload Voltei Voltei Lá na mesma área Espero não fazer besteira Agora Ficar preso no lugar Onde o jogo Bugue Acontece Acontece Os melhores jogos São aqueles Que mais tem Bugs Ou não Ou não Vou derrotar Todo mundo De novo Tá bom Agora eu passo Caiu no elevador E vou pelo certo Puxando a alavanca O que acontece Foi lá pra cima O elevadorzinho Agora vai Mas ele desceu de novo Isso tá certo Eu acho que isso Não tá certo Teria que ir pra lá Com o elevador Já levantado Talvez eu precise Da chave de inquisidor Pra fazer isso Vamos pensar direito Vamos pensar direito O que eu tenho que fazer Porque assim Ele tá ficando Normal A não ser Que eu possa puxar A alavanca E já subir Na plataforma Vamos ver Tenta ser rápido Dessa vez É isso mesmo Esfera da fumaça sagrada O que que faz Essa esfera Uma pérola Pequena E transparente Com um mecanismo De fechamento Quase impossível De ver Tradicionalmente Ela era preenchida Com os vapores Dos grandes incensários Na mãe de todas as mães No entanto Há algo diferente Nesta conta Sua influência milagrosa Preenche os frascos De bile Após alguns ataques Mas o milagre É caprichoso Isso não acontece Com frequência Da hora Recupera frascos Aleatoriamente Depois de alguns ataques Eu vou colocar No lugar Da bola média Vermelha Vamos ver Eu vou testar Esse negócio aí Deve ser bom Falta Esse lado Agora Vou explorar Com a chavinha nova Violência explícita Meu povo Abriu Abriu Tá muito fácil Essa área Vocês também Estão achando Que essa área Tá um pouco Fácil demais O que seria Essa portinha Lá de cima Eu não tô lembrando Exatamente Do que que é não Onde ela me leva Não lembro Deixa eu ver Deixa eu ver se eu já Passei por lá Não Nem passei por lá Ainda Primeiro vou ver Se tem alguma porta Aqui em cima Porque eu acho Porque eu acho que a do meio Ali Usa a chave De inquisidor Eu achei que Era o cara De baixo Que bizonho 21 de 38 Anjinhos Tudo bem Maldito esse chão Uma espada Me atacou Eu caí numa arena De boss Do nada Curse Reenviado pelas chamas Muito mega Vem esse boss Estiloso demais Que da hora Quase vou rir Que absurdo É o que a área Tem de fácil O chefinho Tem de difícil Semi impossível Esse Queer Sacanagem Um cara desse Bom pessoal Como já deu Mais de meia hora De vídeo Eu acho Pelas minhas contas Eu vou então Finalizando esse episódio Por aqui No próximo Eu já começo Tentando derrotar Esse tal de Queer Pelo amor de Deus O bicho é brabo Vou ter que colocar Alguma coisa Com resistência Ao fogo Porque do jeito Que vai Tá difícil Pedaço De uma máscara dourada Me protege Contra chamas Isso pode Pode ser útil E eu vou ter Ele vai ficando por aqui E bora Até a próxima Falou E tchau 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 Tchau